Alô estimados, alô estimadas, aqui é o professor Dejalma Cramonese no nosso canal no YouTube Política em Tempo Real e para falar nesse pequeno vídeo sobre a polêmica na verdade do fim da extinção do programa Mais Médicos Cubanos aqui no Brasil que desde 2013 estavam fazendo seus trabalhos aqui no país acompanhe então esse pequeno vídeo Pois é, e continua então a polêmica sobre a extinção do término do programa Mais Médicos no país e a questão ideológica está muito presente principalmente na questão do nosso presidente eleito Jair Bolsonaro que se recusa sim a ter esses profissionais inclusive duvidando da capacidade profissional dos médicos cubanos então assistam esse pequeno vídeo que vai passar para vocês tirarem as próprias conclusões Pessoal, esses 12 mil aproximadamente que estão aqui tem qualquer conhecimento de medicina e eu duvido, se você queira, atendido por um cubano desse, fantasiado de médico aqui dentro agora, no final das contas, nós mandamos por ano A saúde em Cuba é uma coisa que funciona Pois é, como percebemos aí na entrevista um reconhecimento muito negativo, inclusive duvidando da questão profissional cubana dos médicos Na verdade, essa posição muito negativa do presidente eleito Jair Bolsonaro muito bem, se gostaram do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube e dê joinha, se vocês gostaram e participe da nossa, se inscrevendo no nosso canal um abraço, até logo mais